Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, olha só quem eu vou utilizar, o Goku Super Saiyajin Deus. Muitas pessoas haviam pedido, eu nunca joguei com ele, estava bem curioso pra saber como é que é que luta com ele e tudo mais. Eu até vou colocar aqui uma roupa diferente pra ficar bem estiloso. E é o seguinte galera, hoje eu vou pra missão 21, voltando aqui, né? Porque se eu não me engano, vocês me falaram que é nessa missão que a gente desbloqueia o Vegeta Super Saiyajin que eu não havia desbloqueado, tá? Então vocês podem ver aí que quando eu joguei eu fiz nota B, que é uma nota bem ruim, né? E vamos ver se a gente melhora isso aí, beleza? Então vamos iniciar a missão. Tô jogando com o Goku Super Saiyajin Deus, acompanhado do Brawly lendário e também de duas androides número 18. Então é isso aí, bora lá conferir. Lembrando que uma das habilidades do Goku Super Saiyajin se chama Kamehameha... Como que era o nome? Agora esqueci. Kamehameha Radical, isso mesmo. Ué, é isso que eu queria ver. Tá aí galera, Goku Super Saiyajin Deus é a primeira vez que eu vou jogar com ele. Certo, vamos lá. Eita, faz tempo que eu não jogo isso daqui, cara. Ah, Piccolo, você tá de sacanagem comigo. Vamos ver o Kamehameha? Nossa, o que foi isso? Olha que da hora. Tô apanhando aqui bastante pro Piccolo. Fala sério, Piccolo, qual que é a sua, cara? Vou dar uma surra nele aqui. Também vamos testar aqui as habilidades. Eita. Ó, essa aqui é uma das habilidades, ó. Da hora, hein? E o Kamehameha é esse. Olha como fica o Ki do Goku, muito louco. Bom galera, vamos partir detonar todo mundo aqui. Porque só assim a gente vai conseguir, né? Desbloquear. Olha o especial do Edita, cuidado. Toma um Kamehameha Radical. Isso aí. Bora, bora, Goku. Boa. Olha que massa isso aqui. Bom, vamos dar aqui um... Agora sim o Kamehameha louco que vai ser, ó. Nossa, que da hora. Vermelhão. Curti, hein? Beleza. Tá aí, Tranks, Super Saiyan 1. Vem detonar o Teixin Han aqui, que já tá incomodando. E só sobrou o Tranks do futuro aqui. Nossa, o pessoal tá dando combo ali. E eu mandando V ali nele. Você teleportou, espertinho. Toma. Cara, eu tô em dúvida se é nessa missão ou não que a gente desbloqueia o Vegeta Super Saiyan. Pelo menos me falaram que era essa, agora eu não sei. Não, cuidado. Caramba. Adeus. Não sei se é nessa, galera. A gente nem enfrentou o Vegeta Super Saiyan 1. Mas enfim, vamos conferir aí. Gostei bastante aqui do estilo do Goku Super Saiyan Deus. E se não for essa missão, eu faço outra aqui, sem problema nenhum. Posição S, se for essa, é pra eu ter desbloqueado. Vamos ver. E aí, cartas novas aí. Ah, maravilha. Tá aí, Vegeta Super Saiyan. Tinha deixado ele pra trás, o coitado, né? Mas deu certo. Bom, eu não sei realmente quais são os outros personagens. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu consegui posição A, posição A. Todas essas aqui, né? Com certeza, se eu refazer elas, eu vou desbloquear algum personagem novo. Beleza? Bom, galera. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Infelizmente, o Goku Super Saiyan, ele não tem uma habilidade especial, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu selecionar uma missão qualquer aqui. Olha só. Cadê o Goku Super Saiyan Deus? Esse cara, ele não tem uma habilidade final. E é isso aí. Deixa eu ver quem mais tem aqui. É só o Kid Buu que eu não mostrei, né? E se eu não me engano, é só ele. Enfim, quem será que era aqui? Bom, se tem o Cooler aqui e aqui o Metacooler... Vou conferir já aqui. Já. Posição A. Posição Z. Deve ser esse maluco aqui, mas essa missão aqui é bem longa, né? Pelo que eu lembre. Tá, galera. Pra esse vídeo não ficar tão curto, eu vou fazer essa missão aqui também. Eu não sei se eu vou desbloquear algum personagem, mas o que vier é lucro. Se não desbloquear também, não tem problema nenhum, tá? Fica como vídeo extra aí. Pra quem gostaria de conhecer um pouquinho mais aí do Goku Super Saiyan Deus, ok? Então é isso. Vamos conferir aí. Forma final verdadeira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá então, vamos detonar esse cara. Se eu não me engano, essa missão aqui é bem longa, não vai parar tão cedo de vir inimigos aí. Nossa, tô levando uma surra. Como assim? Toma. Olha como é rápido esse Goku. Mas esse Cooler aqui é mais forte ainda. Quer dizer, mais forte que o Goku não, né? Mas ele é forte também. Nossa, aquele golpe dele é interessante, ele segue. Beleza, galera. Cadê o maluco? Ele é muito rápido. Vamos tentar carregar o nosso Ki um pouco, vou parar de gastar. Para lançar aquele Kamehameha radical. Se bem que nem foi liberado ainda, né? O negócio é esperar. Os capangas dele ali estão vivos, né? Não tem problema, ninguém está incomodando. Boa, Broly, vamos lá. Está tranquilo, por enquanto. Ah, meu Deus. Controle com baixo nível de energia. Espera aí. Vou ter que pausar um pouquinho o jogo aqui, galera. Desculpe se eu falei muito perto do microfone. Acontece, né? Bom, é isso aí. Deixa eu arrumar aqui a minha posição. Bora voltar então a lutar aqui. Beleza. Sabia que o controle estava com bateria fraca, ele estava falhando às vezes. Beleza. Vamos detonar ele aqui de uma vez. Essa missão aqui acho que é bem fácil. Só matar ele já era. Olha aí. Beleza. Até acertei o finalzinho do golpe nele. Rapaz, me larga. Já era. Bom, olha só. Ainda dei um Kamehameha ali. Vamos lá gastar o nosso Ki aqui. Bom, galera. Creio eu que eu tenha conseguido a posição S. Vamos ver se a gente vai desbloquear algum personagem ou não. Ah, posição A. Que sacanagem. Mas foi o suficiente para desbloquear duas cartas novas. E não foi dessa vez. Bom, galera. Então é isso aí. Ficou com uma luta extra aí para vocês curtirem com o Goku Super Saiyajin em Deus. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!